E aí, vai te acordar? Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vai Te Acordar? O tema de hoje tem como título Querida Escola, aqui quem fala é ela, a inclusão E a gente vai tratar um pouco sobre a relação que a escola da Shoko teve com ela no mangá E também trazer um pouquinho pra nossa realidade em como a nossa escola, ela trabalha com a inclusão no nosso dia-a-dia E a gente vai relembrar também um pouquinho do episódio anterior em que vocês trabalharam as figuras de linguagem Então, a gente vai aprender hoje juntos E pra dar início nisso, vou deixar vocês agora com a nossa segunda audiodescrição Que tem como título Quem é você? O que faz aqui? Então, daqui a pouco a gente se fala Audiodescrição 2 Quem é você? O que faz aqui? No primeiro quadrinho, numa pequena caixa de diálogo, nada aparece além das palavras Por que odeio ela? A frase sustenta-se em tom de questionamento Logo abaixo, nos deparamos com a figura infantil de Shoko Nishimiya Sentada em sala de aula, com seus cabelos bem curtinhos, deixando sua nuca à mostra O cenário é preenchido de outros estudantes que igualmente permanecem sentados em suas carteiras À direita do quadrinho, as seguintes palavras dão continuidade à pergunta anterior Razão número 1, ela realmente me causa arrepios Mais à frente, o professor entra em cena O cenário dá enfoque à sua figura séria, que aponta para a personagem do quadrinho seguinte Questionando a postura da aluna diante da leitura Fale, Weno, como é que você pode transmitir corretamente os sentimentos do autor com uma voz tão aguda? A garota, de longos cabelos negros, pressiona o livro abaixo da face Demonstrando esse ponto e respondendo em tom solene É, sim, senhor No quadrinho seguinte, o professor aparece ao fundo, folheando o livro Insinuando que os alunos dessem continuidade à leitura A próxima parte é para a cadeira 15 Quem senta na 15? Miki Kawai, uma garota de óculos e cabelos claros trançados Olha para a carteira atrás da sua, onde senta Shoko E responde à pergunta do professor Nishimiya-san Em seguida, Shoko aparece em pé, tentando dar sequência à leitura Mas apresentando dificuldade em pronunciar as palavras Sua afeição é de esforço, enquanto os colegas demonstram estar confusos Ou decepcionados com a forma de falar da menina Já no próximo quadrinho, o foco se dá no professor Que observa indiferentemente a dificuldade da aluna E retoma seus olhos ao livro, ajeitando seus óculos Certo, vamos continuar Ishida Agora, Ishida Shoya, de cabelos escuros espetados e camisa de mangas listradas Se levanta E, em tons obeteiro, resmunga algumas palavras Tentando imitar Shoko Nishimiya No quadrinho seguinte, pelo canto do livro, o garoto observa o Eno Que ri da situação O professor, por sua vez, permanece em silêncio E os outros alunos também saltam risadas Enquanto Shoko observa os confusos sobre o que estaria acontecendo Passando adiante na história, já no primeiro quadrinho Uma mão é levantada O Eno chama a atenção do professor Que dá a aula de frente para o quadro negro Sem olhar para a turma enquanto fala Professor, Nishimiya-san tem outra pergunta Na cena seguinte, meio nervosa Shoko levanta seu bloco de anotações E mostra as seguintes palavras Você poderia virar para cá quando for falar? A sala, então, é mostrada amplamente E todos os olhos se voltam para Shoko Nishimiya Até mesmo o professor Que se desculpa abertamente No mesmo quadrinho, a narrativa entra em continuidade Sempre que ela levanta a mão em sala de aula Tudo tinha que ser interrompido Começamos a chamar isso de A hora de Nishimiya Ou pelo menos eu chamo Agora, a turma aparece reunida para treinar canta em coral Tudo segue normalmente Até que Shoko levanta sua voz E as crianças começam a observá-la com desgosto Tampando os ouvidos para a voz desafinada da jovem garota Ao final da aula A menina e o professor Seguem para a sala de orientação para falar com a orientadora A mulher, de cabelos curtos e negros Em ar de seriedade, questionam Você quer que a Shoko Shan fique aqui sozinha? Isso significa que você não vai deixá-la participar do concurso? O professor, inexpressivo, consente E Nishimiya fica quieta, perplexa De frente para o professor, a orientadora continua Isso é muito cruel Sua deficiência é... O professor então a interrompe Eu sei, levanta a voz Mas ganhar o concurso do coral é praticamente uma tradição escolar É muito importante Os dois continuam Enquanto Shoko aparece ao fundo, ainda parada e quieta A mulher então, novamente o questiona O que é mais importante? Ganhar o concurso ou aprender sobre a música junto com os outros? Rigidamente, o professor aponta para Shoko E sem hesitar diz Você realmente acha que ela pode aprender? Indignada, a orientadora prontamente passa à aluna A decisão de cantar ou não no coral da escola Escreve numa folha de papel e dá a caneta para Shoko Afim de que responda A expressão da menina é de culpa e constrangimento No quadrinho seguinte, com foco na caneta A menina responde abaixo da frase Você quer cantar? Com... Eu quero aprender a cantar No fim, o professor aparece cabisbaixo Andando logo à frente de Nishimiya Parece até irritado Não há comunicação Ignorando completamente a existência da sua aluna Ela, percebendo a atitude do professor Segue com ele, sem interagir também É hora de questionar Então agora que vocês já tiveram contato com a audiodescrição Nós queremos fazer uma atividade Que façam vocês revisarem aquelas figuras de linguagem Que vocês já estudaram no episódio anterior Então nós deixamos escondidas Quatro figuras de linguagem na audiodescrição De hoje Então vocês vão ter que descobrir quais são elas Eu vou dar quatro alternativas E vocês vão ver qual é a alternativa correta Então na alternativa A Nós temos Zeugma Elipse Metonímia Ironia Na alternativa B Nós temos Zeugma Metáfora Elipse Ironia Na alternativa C Nós temos Elipse Zeugma Elipse Ironia E por último Na alternativa D Nós temos Zeugma Elipse Zeugma Ironia Então vale ressaltar Que a ordem Em que está nas alternativas É a ordem como vai aparecer na audiodescrição Então a gente vai dar um tempinho Para vocês pensarem Para vocês identificarem E se vocês acharem necessário Vocês podem voltar lá no início do episódio E ficar atento aos primeiros trechos da audiodescrição Agora que vocês já tem uma dica Vocês podem ir lá procurar Então agora que vocês já tiveram um tempinho para pensar E tenho certeza que já escolheram a alternativa Eu vou dar a resposta A alternativa correta é a alternativa C Elipse Zeugma Elipse Ironia E eu vou mostrar para vocês Aonde elas estão escondidas Então a primeira figura é a elipse E ela está logo no início Na parte em que diz Razão número 1 Ela realmente me causa arrepios Ela é uma elipse justamente Porque tem uma omissão de uma palavra Que ela pode ser identificada de forma fácil Aqui nós percebemos que falta o porquê Mas vocês já entendem que ela está subentendida na oração Então razão número 1 Porque ela realmente me causa arrepios Logo em seguida nós temos a Zeugma Que está na parte em que o professor fala com a turma A próxima parte é para a cadeira 15 Quem senta na cadeira 15? Aqui a gente tem uma Zeugma Justamente porque a palavra cadeira Ela já foi mencionada anteriormente Então na oração seguinte Não há uma certa necessidade de repeti-la A outra figura de linguagem É a elipse Em que ela está quando novamente o professor fala Certo Vamos continuar Ishida Então aqui a gente tem a elipse Porque ocorre novamente uma omissão de uma palavra Que é a leitura O professor não precisa falar de novo Porque já fica subentendida que é isso que eles vão continuar E por último a gente tem a ironia Que é logo abaixo da elipse Que é quando o Ishida Fala que ele tem que ler E ele diz Em tons obeteiro resmunga algumas palavras No mangá Ele repete a forma como a Shoko Ela fala Então E ele fala com uma certeza De forma afirmativa Só que a gente percebe Que não é esse intuito Não é isso Que ele não está falando de forma afirmativa De verdade Ele está sendo irônico com a situação Então agora que a gente já encontrou as figuras de linguagem A gente espera que vocês tenham acertado E é hora de produzir com criatividade Então levando em conta Essas figuras de linguagem Que a gente trabalhou hoje Que foi a elipse A zeugme e a ironia A gente quer que vocês Exemplifiquem ela de forma produtiva Então vocês podem fazer uma reprodução artística Como desenho Recorte do mangá Ou um pequeno texto Um texto Ou frase de forma livre Ou então um poema Que vocês achem que pode representar O que tem Alguma dessas figuras de linguagem A gente quer que vocês sejam criativos Então façam aí Postem nos stories Marquem a gente Arroba vai discordar Para a gente poder ver Como vocês estão aprendendo E como vocês estão lidando Com as figuras de linguagem Então pessoal Nessa parte especial Vamos falar um pouco Sobre o papel da escola Na inclusão dos alunos Com deficiência A gente vai ser até Os alunos com deficiência Porque é um dos temas Mais recorrentes No mangá A voz do silêncio Pois como a gente já mencionou Anteriormente A protagonista Ela é surda E isso é um dos principais motivos Se não houve motivo específico Dela sofrer bullying Muitas vezes Ela ser tratada Com certo descaso Pela instituição Que ela está Então como a gente Antes da gente falar Um pouco sobre a inclusão Eu queria que vocês Refletissem um pouco Sobre as atitudes Dos colegas de classe Dos professores Da orientação da escola Da choco Na audiodescrição Que vocês ouviram Então que atitudes Eles tiveram com ela No decorrer da narrativa Pensem um pouco Será que vocês agiriam Igual a eles? Sabe? Qual atitude Vocês acharam Quando vocês estavam ouvindo Que vocês acharam Que era correta Ou que era errada? Então pense um pouco aí No que que levaram eles A falarem Ou a ter as atitudes Que eles tiveram com a choco No decorrer da narrativa Vocês sabem Ou já notaram Quais as medidas De inclusão Que a escola de vocês Toma com os alunos PCDs? Então pensem um pouco Para a gente continuar A nossa conversa Então agora Que vocês já pensaram Um pouco aí Sobre essas questões Que eu levantei A gente percebe Que no decorrer do mangá Há uma certa Preocupação institucional Ao lidar com a choco A gente vê até mesmo Um certo descaso Aos casos nítidos De bullying Que ela sofre Tanto do Ishida Como dos outros colegas Realmente A gente percebe Até naquele momento Da audiodescrição Em que o Ishida Ele imita ela ao D E o professor Ele não faz absolutamente nada Ele simplesmente segue Mas assim A pergunta que surge Tanto na narrativa Do mangá Quanto ao assistir O anime Será que esse caso Desse descaso Ele é apenas Ficcional Na realidade De vocês Como é que é Como é na vida real Então o antropólogo E sociólogo Edgar Morin Ele salienta Que uma educação Ela só pode ser viável Se for uma educação Integral do ser humano Uma educação Que se dirige A totalidade aberta Do ser humano E não apenas A um dos componentes Então a gente já vê Que para uma educação Ela ser completa Ela tem que ser Aberta a todos os públicos E não especificamente Aquele que é mais fácil De ser educado Então a gente percebe Trazendo essa citação Do Edgar Que nas escolas Ainda há uma dificuldade Por assim dizer Muito grande De lidar com as crianças Com os adolescentes Que não tem As mesmas condições Que as outras E isso leva Que muitas vezes A deixar esses alunos A par A não ter Não ter uma certa Preocupação com eles Justamente porque Não é uma escola preparada E a gente traz Até mesmo uma fala Da coordenadora Alana Franzin Que é coordenadora Do Instituto Alana Para quem não sabe Esse instituto Ele é uma organização De impacto Socioambiental Que ele busca Ele tem como objetivo Promover o direito E o desenvolvimento Integral da criança E também de fomentar Novas formas Do bem viver Então ela declarou Em uma entrevista Da Daudata Folha Que a criança e o adolescente Com deficiência Dentro da escola Precisa de um professor Que as auxilie Mas também precisam Do apoio Da coordenação Da direção Da comunidade escolar E de toda uma rede De proteção Então essa criança Que está na escola É a mesma Que vai ser atendida Num posto de saúde Na assistência social É a mesma Que precisa de atividades Culturais E de mobilidade Para chegar até a escola E voltar para casa depois Há ainda Um grande número De crianças Com deficiência Fora da escola Porque não consegue Acessar o sistema Escolar É importante Que essa rede De proteção Olhe para isso Eu queria me atentar Aqui com vocês Especificamente Nessa parte Que ela declara Que ainda há Um número Muito grande De crianças Com deficiência Fora da escola Porque elas não Conseguem acessar O sistema escolar E quando elas Conseguem acessar Elas muitas vezes São vistas Da mesma forma Que a Shoku É tratada No decorrer do mangá Como se fosse Mais um problema Do que uma criança Ser educada E enquanto elas Não tiverem O cuidado O acesso Que elas precisam Elas vão continuar Sendo olhadas Dessa forma Justamente porque Elas não vão desenvolver E elas não vão ter Essa educação completa Que a gente falou Anteriormente Então A gente fazendo Uma reflexão Do que a gente Tá falando Já juntando Com essa falta De preparo Que muitas vezes Não é concedida Ao professor Lembra quando eu falei Que o professor Da Shoku Ele não lida Ele simplesmente Ignora aquilo Que o Ishida faz É muito injusto A gente dizer Que ele não lida Por conta Que ele é o errado Ou o vilão Da história Será que existe Um vilão? Talvez ele Não tenha lidado Ele preferiu ignorar Justamente porque Não é concedido Um preparo Para o professor Então Eu me colocando No lugar dele Eu acho que Se você for colocar Do lugar dele também Você vai parar Para refletir O que você faria Se fosse você O professor É necessário Que tenha esse preparo Que eles possam Saber lidar Com esses momentos Então Em que momento A gente pode notar Que Falta esse preparo Nele Se eu fosse Alientar aqui Para vocês Um dos momentos Principais É quando ele Ele está Simplesmente Escrevendo Lá na audiodescrição Ele está escrevendo No quadro E a Shoko Tem que ficar Toda vez Chamando a atenção Dele Para que ele Possa falar Quando estiver Explicando Olhando Para os alunos E não Quando ele estiver Escrevendo Entre outros Tanto no mangá Quanto no anime E aqui também No Na audiodescrição Que vocês tiveram O acesso Então Todos esses momentos Nos fazem pensar Em atitudes Muitas vezes Vivenciadas No cotidiano Escolar Será que Vocês Que já tiveram Ou por um acaso Já estudaram Com crianças Que são PCDs Não perceberam Esse falta De preparo Que os professores Tem que muitas Vezes Não é culpa Dele Mas da instituição Em que ele Trabalha Então Então Uma outra Coisa Que pode Fazer a gente Pensar É justamente Sobre O que é De fato A inclusão A gente Está falando Muito Da escola Muito Do professor Porque eles São Os maiores Influenciadores Lá Com o aluno Mas e com Vocês Entre vocês Os seus colegas Que tem Que tem Deficiência Ou não O que de fato É inclusão Para vocês Como vocês Podem Influenciar De certa Forma Positiva A esses Colegas Que entre As São diferentes Então Segundo a doutora Em educação Maria Teresa Mantuan A inclusão Ela é um privilégio De conviver Com as diferenças Ou seja A professora Ela ainda salienta Ela ainda ressalta Que a educação Inclusiva É quando Todos os alunos Com ou sem deficiência Têm a oportunidade De conviver E aprenderem juntos A gente percebe Que muitas vezes A gente salienta Como as crianças PCDs Como um problema Mas na verdade Elas não são um problema Se você juntar Com a sua bagagem De conhecimento E a bagagem De conhecimento Dela A gente pode ter Recapitulando O Edgar Saliento Uma educação Completa Uma educação Efetiva Então O que a Mantuan Chamou de Cidadania global Plena Livre de preconceitos E que reconhece E valoriza As diferenças É justamente Essa inclusão Que promove Essa diversidade Então a gente Nota Muitas vezes No mangá E principalmente Na audiodescrição Que achou Que ela não tem Um lugar Que a represente Ou que ela Possa se desenvolver Muitas vezes Ela é colocada A par Não só Da instituição Mas principalmente Dos colegas E a gente percebe Que a escola Ela não busca Melhorar isso Ela não busca Fazer com que As crianças Elas se desenvolvam Uma amizade Com a Choco Mesmo Então por meio Da inclusão A criança Ela passa a desenvolver Todas as suas capacidades Bem Como também Esse processo De socialização Vai preparar elas Para enfrentar Novos desafios Fazer um mundo Mais apto E onde não Haja essa discriminação Então não basta Apenas colocar Um monte de criança Numa mesma sala E deixar que elas Bringuem Que elas conversam É necessário Que a escola Saiba mediar Que ela saiba Apoiar Então as Anato E Treviso Elas vão salientar Que a inclusão Ela não é só Colocar essas crianças Na sala Mas que é preciso Superar Os desafios Que vão vir Como essa dificuldade De poder Se comunicar Saber lidar Mas é preciso Que haja uma solução E que haja Essa reestruturação No currículo escolar Então é importante Que a escola Ela realize Meios de socialização Conversas com os alunos E que vão facilitar Justamente Essa convivência E que elas estejam Receptivas Para os problemas Que podem surgir Então gente Fazendo uma síntese Do que a gente Conversou um pouquinho Do que a gente Está recapitulando Nesse episódio A nossa discussão De hoje Ela tratou justamente De como a escola Vai participar Na inclusão Principalmente Na vida acadêmica Dos alunos Como também Na social Então a gente Já notou Que há essa necessidade De preparo Que os professores Devem ter E que a inclusão Ela não deve ser vista Como um problema Mas principalmente Como enriquecimento De cultura E que a escola Ela deve saber Mediar Entre os alunos Para que haja Essa socialização Então Para a gente Encerrar Uma sugestão Que eu deixo aqui Para quem ficou Interessado Nesse tema De inclusão Principalmente Na escola É que vocês Assistam O vídeo Que está disponível No youtube Chamado Educação Inclusiva Acolhimento Na escola Que foi postado Pelo instituto Jung Que é um instituto Sem fins lucrativos Que o objetivo Deles também É de promover O desenvolvimento Profissional De professores No Brasil Então por hoje É só pessoal E a gente se vê No próximo episódio Agora vocês vão ficar Com a nossa primeira Atividade do RPG Você está no primeiro Tempo de aula Percebe que Nos últimos dias As meninas estão Conversando E reclamando muito Sobre a aluna nova Que entrou na escola Você está tentando Lembrar o nome dela Mas não consegue Só sabe que Não consegue Interagir com ela Já que ela é surda Não demora muito Para que a professora Entre na sala de aula E chame Nishimi Ashoku Ah Agora você lembrou O nome dela Vai tentar Não esquecer mais Até então Você não sabe Do que a professora Quer falar Mas já imagina Que provavelmente É sobre as atitudes De Shida Com Ashoku Ele tem sido Bem grosseiro Com ela Desde que chegou Sua surpresa É que a professora Nem chega A tocar nesse assunto Mas fala com a turma Sobre uma nova língua Que você nunca Teve contato A língua de sinais Ela quer Que a turma Aprenda Para ficar mais fácil De se comunicar Com Ashoku Logo os burburinhos Das meninas Comecem Provavelmente Reclamando De ter que aprender Uma língua diferente E só por conta Da Shoku Outros Só ficam Observando Com expressão De sono Talvez até Com preguiça De ter mais Coisas Para estudar E Shida E os amigos Parecem Bem irritados Por conta De mais Uma mudança Vinda Por causa Da aluna nova Mas e você O que você faz? Você Até quer Aprender Mas não Reage Esperando Seguir a turma No que tiver Que fazer Já que não É amigo De Shoku E nem Pretende ser Pois só Ela passa Dificuldades Em sala Alternativa A Se você Quer Alternativa B Você Quer Aprender E por isso Se anima Prestando Atenção Nas orientações Da professora Porém Fica um pouco Com medo Já que a maioria Da turma Parece não Gostar Da ideia E a professora Não tem Pretensão De influenciar Os alunos E na Alternativa C Você percebe Como a professora Realmente Quer ensinar Uma nova Língua E vê Como o Shoku É solitário Por isso Quer aprender Para poder Conversar Com ela Não se Deixe Intimidar Pela maioria Então Quando a professora Faz as duplas Para treinar Você se Aproxima De Shoku Com consequência De cada Alternativa Se você Optar Pela Alternativa A Consequentemente Nada mudará Nishimi A Shoku Continuará Conversando Só pelo Caderno E sofrerá Bullying Por não Poder Ouvir Se você Escolher Sua Alternativa Você Não Marca Pontos Se você Escolher A alternativa B Então Aprenderá A língua De sinais Poderá Ser Que você E Shoku Virem Amigos Mas Ainda Assim Ela Não Será Incluída Nas Atividades Escolares Se você Escolheu Essa Alternativa Você Marca Mais Pontos Em Amizade Agora Se você Escolher A alternativa C Shoku E você Provavelmente Se Tornarão Amigos E ela Terá Seu Apoio Em Meio As Dificuldades Escolares Além Disso A professora Irá Conduzir A turma A Aprender A Língua De Sinais E Shoku Se Sentirá Mais Segura Em Um Ambiente Que Observe O Apoio Dos Professores Tanto Para Relatar Os Casos De Bullying Como Entre Outras Dificuldades Se Você Escolheu Sua Alternativa Você Vai Ganhar Mais Pontos De Amizade E Mais Pontos De Reação Por Hoje É Só Pessoal Não Esqueçam De Nos Seguir Nas Nossas Redes Sociais E Até O Próximo Episódio E E E E E Vai Discordar?